Olá Bernáticos, e ao som de passarinhos ao fundo, tem um casal de canário no telhado Quando é galinha, é galo, é passarinho, né, então hoje vocês vão ver passarinho cantando Floquimiano, porque ela tá em trabalho de parto, né, tem três dias que essa gata-gata tá em trabalho de parto É verdade Então, acho que você já está acostumado, né, com a nova vida, né Com o novo jeito de gravar vídeo, né Vai, vamos lá, os passarinhos se acataram O vídeo de hoje, gente, vai ser uma resenha, um pequeno tutorial que eu fiz, tá Sobre dois produtinhos de make, né, que eu nunca tinha usado aí e resolvi comprar pra deixar pra vocês Sendo que, esses dois produtos que eu comprei, eu comprei completamente assim, ó Eu fui numa loja, comprei um, cheguei em outra loja, comprei outro Quando eu tava num ônibus, que eu tenho mania de ficar lendo as coisas Se vocês assim como eu, tá, né, eu tô num ônibus, tudo que eu comprei eu começo a ler Né, vai passar o tempo, vai passar a viagem mais rápido Quando eu cheguei, tô num ônibus lendo, eu falo, gente, eu comprei dois sabonetes para as mesmas funções Oi, minha filha, eu sei que tá doendo, né, fica aí na sua caixinha quietinha que mamãe tá aqui Né, mas tá aqui, né, só você li, olhando você, tem seu filhotinho, fica aí, né Então, quando eu cheguei no ônibus, que eu comecei a ler, eu percebi, eu comprei dois sabonetes para a mesma função Como assim, né, pois é, eu comprei dois sabonetes pela mesma função Um, eu li, que foi sabonete, que foi na segunda loja que eu comprei E o outro, eu só vi a parte do demaquilante Então hoje temos comparativo aí com esses dois sabonetes que também são demaquilantes, né E eu vim trazer resenha para vocês e a gata tá aqui me arranhando e não vai dar para gravar vídeo Desse jeito, tá Gente, é, esse aqui é o Make Office Sabonete Demaquilante Pós Maquiagem O iFlock Peraí que eu vou Voltamos Esse aqui, esse aqui, gente, que eu tava falando, né Ele é o Make Office Sabonete Demaquilante Pós Maquiagem Ele é o removedor de maquiagem 3 em 1 Ele contém 100ml Se eu não me engano, eu paguei esse daqui, eu acho que R$5,99, né Eu comprei em lojas diferentes Eu paguei R$5,99, eu comprei lá no centro da cidade, tá No centro de Salvador, na, acho que foi na Avenida 7 E não me recordo qual foi a loja que eu comprei, tá E ele é da Siemens, tá bom Ele fala aqui que ele é um sabonete demaquilante, tá A moda de usar sabonete líquido demaquilante na palma da mão Esfregue uma na outra E até fazer a espuma e você aplica em todo o rosto, tá Que é esse daqui, o Siemens E esse daqui É o que eu vejo várias meninas usando, certo Que é o Make Ult Ele é removedor de maquiagem 3 em 1 Ou free, tá Uso externo CML Sabonete demaquilante pós-maquiagem Tá Esse aqui ele fala que é dermatologicamente testado Ele tem esse selinho aqui E esse aqui não tem selinho, dizendo que ele é dermatologicamente testado Mas deve ser Né, assim a gente espera Esse aqui já foi um pouco mais caro Mais caro assim Em algumas lojas que eu entrei Porque eu entrei em várias lojas, né Antes de achar a loja que eu tava procurando Eu entrei em várias lojas Esse aqui tava custando entre 15 e 17 reais Já na loja que eu comprei Que foi a Lili Biju Que era justamente a loja que eu queria comprar a maquiagem Mas acabei comprando a metade de nenhuma, a metade de nenhuma outra Porque eu não tava achando a bendita da loja, né Esse daqui eu paguei 9,99 10 reais, tá E eu tenho que na Lili Biju voltar pra ocupar mais maquiagem Porque eu botei na cabeça que eu vou montar de novo O meu As minhas maquiagens, né E eu vou ver se eu trago um vídeo pra vocês Comprando a maquiagem lá na loja Biju Eu vou ver se eu faço um kit Até 50 reais eu vou trazer pra vocês, tá Bom, tá aqui o meu sabonete Esse daqui ele fala que é um sabonete demaquilante, tá A mesma coisa do outro Só que esse aqui tem mais especificações Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo E vamos lá testar esta belezura, tá Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou passar um em um rosto E um no outro Eu já testei todos dois Certo E O que é que eu tenho a dizer a vocês? Esse daqui Eu achei um pouco estranho o aspecto que ele ficou no rosto Porque eu não fiz exatamente como o fabricante manda Colocar na palma da mão Esfregar, esfregar, esfregar E quando surgir A gata tá aqui embaixo me mordendo E quando eu começar a fazer espuminha Passar no rosto Eu fiz não Eu passei ele totalmente no rosto Do mesmo jeito que eu fiz com esse daqui Tá Mas Vamos lá Tá Em tempo quase real Né Vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra retirar a maquiagem Minha maquiagem tá tão linda Olha Hoje eu não gravei vídeo dela não, tá gente Que eu já acordei tarde já E tive que correr com os vídeos Mas É o próximo vídeo Eu faço ela novamente E gravo elas pra vocês, tá E narro Diz pra mim se vocês estão gostando dessa narração dos vídeos Que eu fico muito feliz Então Vamos lá Tirar Essa maquiagem E testar os demaquilantes Mas Mais nada Vamos lá Tchau 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 Bom meus amores Vocês viram aí Como eu tava retirando O produto do cabelo Como eu falei Do cabelo Olha Hoje eu tô demais É floc aqui me mordendo aqui embaixo Me desconcentrando Sabe Vocês viram aí como é que eu tirei Toda a maquiagem do rosto Tá É claro né Eu gravei esse vídeo Antes de retirar Porque Eu ia se parecer aqui Parecendo um zumbi pra vocês Tá Então Deixa eu parecer linda Tá Porque Eu estou me achando linda e poderosa Tá bom Vamos lá Vocês viram aí que eu retirei toda a maquiagem do rosto Né Com os dois sabonetes Eu passei a metade de um Passei a metade de outra O que é que eu tenho a dizer Primeiro A única coisa que eu achei um pouco estranha Um pouco diferente É na consistência E do jeito que ele fica no rosto Que é esse daqui O Sims Mas ele retira totalmente a maquiagem Não arde os olhos Né Por ser sabonete Não arde os olhos Que é legal Nenhum dos dois Arde os olhos Certo E Como vocês viram aí Né Eu não molhei o rosto Antes de tirar Eu simplesmente Já passei diretamente o sabonete Passo Vou fazendo o movimento Até eu chegar ao ponto Que eu vejo que dá pra tirar Fui no banheiro Lavei o rosto Molei novamente Voltei pra cá E apliquei novamente Os sabonetes no rosto Pra retirar Eu consigo retirar Totalmente a maquiagem Só com esses dois produtos Tá Eu pensei que Eu comprei Tudo Eu fiz Ah vou fazer resenha Comparativa Pra ver Qual é que dá certo Qual é que não dá E os dois saíram Perfeitamente Perfeitamente Bem melhor Do que Essa Essa aqui Que eu tenho em casa Tá Que é Ela é da Beleza Juvenil Nunca vi essa marca Na minha vida Tá Eu acho que eu paguei 100 reais Nesse negócio E Ela é uma água micelar Limpeza facial 6 em 1 Ele é demaquilante Higieniza Suaviza Purifica Hidrata E limpa Limpa Nada Tá Limpa Nada Ela suja Mas que limpa Principalmente Máscaras De cílios E lápis E lápis de ouro Não limpa Você foi com o olho Todo preto Já esses sabonetes Não Tá Eu tenho um resultado Melhor em retirar A maquiagem Do que Um demaquilante líquido Como esse que eu tenho aqui Gostei muito Super aprovo Super indico Tá Vocês que gostam de se maquiar Que não sabem qual é o demaquilante Usar Esse aqui É sensacional Pode passar na área dos olhos Tranquilamente Porque não vai arder o seu olho Tá Sem problema nenhum Pode passar E ele retira bastante Se você não quiser ele fazer assim como eu Como eu fiz Né Usando o dedo Pra poder esfregar A área Você pode usar Algodão também Que funciona Sensacional Tá Essa é a resenha pra vocês Esses dois maquilantes São dois maquilantes Que eu mais gosto de usar Que eu mais tenho resultado Eu abandonei Esse daqui Eu uso ele mais pra poder Como é que eu vou dizer a vocês Pra mais nada Eu tô usando ele pra mais nada A última vez que eu usei ele Eu usei ele pra lavar um pincel De base Que eu barrofei no pincel E tirei o excesso da base Foi pra isso que eu usei Mas esses dois aqui Caíram no meu conceito Né E eu tô gostando muito E super indico Os dois sabonetes De maquilante Esse aqui é da Sims Tá E esse aqui É o Make Ult Tá Esse aqui Vocês verem Qualquer prateleira De loja de Cosméticos Loja de biju Loja que vende maquiagem É o que mais Vocês verem É esse daqui Né É o que eu mais vejo As meninas usando Também É esse daqui Do que esse Esse aqui Foi um achado Realmente Tá Gostei Bastante E eu vou ver se eu acho Mais produtos Da marca Sensacional Tá aqui resenha pra vocês Dois produtinhos Dois sabonetes Demaquilantes aí Pra ajudar A remover A sua maquiagem Quando ela tá assim Linda Maravilhosa E você resolve ficar O dia todo maquiada Né Então é isso meus amores Mais um vídeo pra vocês Mais uma resenha Se gostou Não se esqueça de Dar like nesse vídeo Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta E até o próximo vídeo Beijo Beijinho Fica com Deus Que agora eu vou ver A minha grávida Né A minha prea Tchau meus amores